Quando ela passa, tipo na Jamaica Quando me rebola, tipo na Jamaica Quando ela me encosta, tipo na Jamaica Olha essa miúda, me rebola, não faz isso Eu que também gosto, vou ficar no vício Já te disse para, é muito serviço Tamo na Jamaica, separa com isso Corpo dela que tá sempre a rebolar Tão gostosa que me põe a transpirar Mistura de reggae e rebola funk Hoje já tô na via, controlo o ataque Quando ela passa, tipo na Jamaica Quando me rebola, tipo na Jamaica Quando ela me encosta, tipo na Jamaica Tipo na Jamaica